Eu queria que você me acompanhasse na leitura de Daniel, capítulo 5, Daniel, capítulo 5, essa história é muito forte, é muito interessante e ela tem lições muito preciosas. Daniel, capítulo 5, amém? Diz assim, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados, tendo a rainha ouvido aos gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor? Sim, o teu predecessor. O nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o seu significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei, ó rei, foi o Nabucodonosor teu predecessor que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com o jumento selvagem, a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as tatas do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras na inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Passim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e daria o medo apoderoso do reino com a idade de 62 anos. Essa história é forte, hein? Deixa eu reprisar para você. Um rei chamado Belsazar, ele tinha como pai Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor. Todo mundo aqui já ouviu falar a palavra Nabucodonosor, sim ou não? Famoso, famoso, conhecido. E o pai dele era um conquistador e conquistou muitos impérios para si. E esse Belsazar assumiu o governo no lugar do pai. Ele, um belo dia, convocam a festa para mil pessoas. Quem está lá? Os nobres, as mulheres e as concumbinas. Detalhe interessante, a mulher dele, a oficial, não foi chamada. Eles começam a beber. Beber, 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 beber. E aí ele lembra que as taças do templo de Jerusalém, as taças de ouro e de prata, que foram consagradas a Deus, ele lembra delas, porque o pai dele tinha trazido essa riqueza do templo de Jerusalém para a Babilônia. Então ele lembra e fala assim, traz as taças. E então ele agora coloca o vinho nas taças consagradas a Deus. No meio da orgia, no meio da imoralidade, no meio da prostituição. Ele coloca vinho e ele começa a se embebedar nos utensílios da casa de Deus. É uma afronta. Quando ele começa a fazer isso, aparece uma mão e começa a escrever na parede. O cara estava todo eufóricozinho, todo metidinho, rindo, pá, pá, pá. Quando ele vê, diz o texto, que ele ficou pálido. O joelho batia um no outro e a perna ficou mole. Os convidados ficaram do mesmo jeito e a mão foi escrevendo. E ele falou, deu ruim, porque é o primeiro telão de LED da história. E aí ele fala, quem pode decifrar isso? Eles chamam os encantadores, eles chamam os astrólogos, eles chamam os místicos, eles chamam todo mundo. E ele fala, quem decifrar esse enigma que está ali, na parede principal do templo, eu vou colocar uma capa de púrpura nele, um cordãozão de ouro e ele será o terceiro no governo do reino. E ninguém decifrou. Ele começa a gritar com esses astrólogos, com esses especialistas, e aí a mulher dele escuta. e ela vem e entra na sala e fala, na época do teu pai, teve um homem de Deus aqui. Um homem que tinha a sabedoria dos deuses. Um homem que tinha uma iluminação na vida. E ele consegue revelar sonhos e enigmas. Ele ouve do tal Deus de Israel. Ele ouve do tal Deus que eles dizem que é o Deus criador de todas as coisas. E ele pode te ajudar. Você esqueceu. Mas você sabe muito bem que o teu pai teve revelações através deste homem, Daniel. E então, ele manda chamar Daniel. Ele fala, você que é um dos exilados aqui, me falaram que você revela sonhos. Se você revelar enigmas, se você revelar esse enigma, eu vou te colocar lá uma capa de púrpura, eu vou colocar um cordão de ouro bonitão para você, estilo vendedor de carro. E aí, você também vai ganhar a posição de terceiro homem no governo. Ele vira para o rei e fala assim, guarda para você o que você tem. O meu ministério não está à venda. Eu não faço as coisas de Deus pela recompensa humana. Você está enganado. Mas eu vou te revelar. E ele fala, olha, está lá. Olha o que está escrito lá. Mene, mene, tequel, parsim. Que traduzindo é, amigo, teu tempo acabou. Você foi considerado pesado na balança. Você passou do limite. Sabe por quê? Porque teu pai era um homem que vencia as batalhas. Cresceu. Se apoderou de muitos lugares. Mas um dia, o teu pai se tornou uma pessoa extremamente arrogante. E por causa da arrogância dele, Deus tirou toda a possibilidade, todo o cuidado sobre ele. E o teu pai ficou que nem um jumento selvagem. O teu pai ficou meio doido. E o teu pai foi para o mato comer capim com os jumentos. E o teu pai parecia um bicho. E ele perdeu o reino. E quando ele estava lá pior, doido, lá no meio do capim, ele se lembrou do Deus de Israel. E o teu pai se arrependeu. E o teu pai, no meio da loucura e do desespero dele, ele clamou o Deus vivo. E o Deus vivo restabeleceu a saúde dele. E o teu pai mudou de vida. E você viu tudo isso, mas você esqueceu. e você agora faz uma festa cheia de nobres, seus amiguinhos, com um monte de mulher e um monte de concubina. E você, para piorar, no meio dessa bebedeira, no meio dessa urgia toda, você vai lá e pega as taças consagradas a Deus. E resolve se bebedar com elas. Você é doido. Parcim, a última palavra, Parcim ou Pérez, significa o seguinte, os medos persas vão tomar teu reino. Você acabou. Sabe o que o Belsasar faz? Quando toma uma palavra na lata dessa, na frente de mil pessoas, ele manda botar a capa de púrpura. Ele manda botar o cordão de ouro no Daniel e fala, a partir de agora, você é o terceiro do reino. Só que ele não cumpre promessa. Não cumpre, porque naquele mesmo dia, os medos e persas, eles invadem a Babilônia, eles matam Belsasar e começa uma nova história no império da Babilônia. pastor, por que você lembrou desse texto? Porque esse homem quis zombar de Deus e a consequência foi danosa. Mas, muitos de nós também temos zombado de Deus. Como assim, pastor? A gente fala que Deus é grandioso, sim ou não? A gente fala que Deus é maravilhoso. A gente fala que Deus pode todas as coisas. E as pessoas ficam olhando para a nossa vida, com base no nosso discurso. Aí a gente vai e vive uma vida miserável. Vive uma vida sem brilho. Aí a gente peca em besteira. Aí a gente fala mal dos outros por bobagem. Aí a gente julga o coração dos outros por uma enfermidade na nossa alma. Aí a gente não tem vida devocional. Aí a gente vai e dá para Deus o nosso resto. Aí a gente vem para a igreja e a gente vem para cá e vê um defeito e a gente em vez de meter a mão para consertar o defeito, a gente conta para o outro que não tinha visto o defeito. Sabe o nome disso? Zombaria. Isso é pegar aquilo que foi consagrado a Deus e menosprezar. Porque essa casa foi consagrada a Deus e a sua vida também. Muitas vezes a gente fala Deus é misericordioso, Deus é bondoso. É verdade. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele sonha com o teu sucesso. Mas, meus amados, há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é Deus falar assim, já deu. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é Deus falar, com você não tem mais conversa. Agora, vai viver do teu jeito. e pague as consequências das suas escolhas. A pior coisa, porque a gente faz coisas erradas, a gente erra, a gente é humano, mas tem uma graça, tem uma misericórdia de Deus em cima da gente, falando, cara, eu estou aqui, vê se conserta, para lá não, vem para cá, e às vezes acontece até uma coisa ruim, mal sabe você que foi a única maneira de Deus te frear para você não ir para o abismo de vez. mas esse homem aqui, ele passou do limite e Deus falou para ele, chega, cara, hoje você vai morrer. Meus planos com você se encerram aqui. Você já estava se embebedando, se prostituindo, levando o seu reino todo a viver uma masmorra, e eu não sei se você sabe, mas Brasília não é muito diferente não. Ah, pastor, mas esse negócio de consultar astrólogo que ele quis fazer aí, isso não acontece mais hoje não, não? Há pouco tempo atrás, a prefeitura do Rio de Janeiro tinha um contrato com uma ONG mística para revelar se ia ter calamidade, se ia ter enchente, se ia ter isso, uma ONG mística, não vou falar o nome da ONG nem o período, mas não tem muitos anos, quando o João de Deus, esse aí, que abusou de mais de mil mulheres, esse João de Deus aí, que é acusado de assassinato, esse aí, muitos senadores, deputados, governadores de Estado, autoridades do mais alto nível judiciário desse país, o procuravam para consultas místicas, a Bíblia é mais atual do que você imagina, isso tudo que aconteceu aqui, o desprezo pela fé, o desprezo pela igreja, é Jesus, tudo quanto é carnaval agora, tem um Jesus fracassado no meio da passarela, chega, a hora que Deus não basta, vai acabar esse negócio, o limite entre a paciência e a ira de Deus, pode estar chegando, nós temos que avisar para eles, para mudar enquanto dá tempo, porque Deus ama cada pessoa, Deus tem um plano, mas a hora que Deus fala já deu, complica, e não é porque Deus não ama não, é porque o amor dele não pode ser maior que a sua justiça, ele é santo, ele é amor, ele é justo, eu queria fazer algumas afirmações para que você não venha zombar de Deus com a sua própria vida, e a primeira afirmação que eu quero fazer é, se você não quer zombar de Deus, seja mais sábio diante das oportunidades que Deus te dá de o conhecer, seja mais sábio diante das oportunidades de o conhecer, Deus tem dado oportunidade para você conhecê-lo intensamente, conhecê-lo para valer, conhecê-lo não apenas sabendo as histórias da Bíblia, conhecendo apenas algumas canções, conhecê-lo não apenas sabendo a estrutura da igreja, ou do trabalho da igreja, conhecer mesmo, conhecendo o coração, sentir o toque da fé, ser tocado para fazer coisas que você nunca fez, para ir a lugares que você nunca foi, para fazer coisas que você nunca imaginou fossem possíveis, sentir que Deus está mandando e ser obediente, dá uma olhada no versículo 22, versículo 22, ele diz assim, mas tu Belsasar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, o cara conviveu com o pai dele, viu que o pai dele perdeu tudo por causa da arrogância, e o pai dele depois perdeu tudo, no meio da calamidade, se voltou para Deus e Deus o restaurou, ele teve um exemplo dentro de casa, dentro de casa, mas o miserável, ignorou, você está aqui, você vê quanta coisa, dia de batismo na igreja, você vê tanta gente aqui, que passou por tanta coisa, que você, você fica até assustado, eles contam aqui na frente, dia de batismo, aqui eles são, eles não escondem não, é gente falando, olha eu, me droguei, eu roubei, eu matei, eu prostituí, eu traí demais a minha mulher, eu menti demais, eu era um cara corrupto, eles falam aqui no púlpito, na frente todo mundo, é impressionante, ninguém manda eles falar não, eles que querem botar para fora mesmo, mas muitos de nós ainda estão querendo seguir esses caminhos, que não valem a pena, muitos de nós ainda estamos com inveja, do pecado, que os outros estão cometendo, muita gente ainda está querendo ver, qual é o top less, que vai sair no carnaval, as matérias são ridículas, fulana promete usar o menor tapas sexo, vai pelada logo, pô, pegou que estava com uma, palhaçada, bobeira, as matérias são ridículas, e nós estamos consumindo, às vezes essas matérias é ridícula, alguém está clicando, deixa eu ver quem é, deixa eu saber informar, ah, pelo amor de Deus, um monte de novela maldita, que só fala porcaria, uns programas de reality show, mostrando gente, querendo transar com gente, na frente de gente, mostrando gente, traindo gente, mostrando gente, largando família em casa, nascimento de filho, para poder ganhar dinheiro, e a gente consumindo isso, pelo amor de Deus, aonde que nós vamos parar? É zombaria isso? É zombaria? Nós temos desprezado, o Deus da glória, a despeito de conhecer a verdade, se você não quer zombar de Deus, ei, por favor, seja sábio, diante das oportunidades, você está aqui, você não veio aqui a toa, em pleno carnaval, você podia dar uma desculpa, vou ficar em casa para descansar, ah, vou dar uma viajada, não, você veio para a igreja, tem igreja que fecha hoje à noite, é, não, olha aí como é que tem gente, de manhã, tinha outro tanto desse aqui, olha que maravilha, você veio, você foi escolhido para estar aqui, você foi escolhido para estar aqui, você é um abençoado, você é um abençoado, você veio aqui ouvir, o que Deus queria falar contigo, e Deus queria dizer, olha, eu quero que você me conheça mais, eu quero que essas tentações do mundo, se apequenem diante de você, porque a minha glória vai ser tão grande, que você vai ficar com nojo dessas bobagens, eu não quero ficar desesperado, fugindo do pecado, eu quero nem ver graça nele, eu não quero ficar fugindo, eu tenho uma mulher pelada, eu não quero isso não, eu quero falar, pô, para que isso, desprezar, eu quero amar tanto a Deus, e a sua glória, a sua santidade, que o pecado, me gere mal estar, sabe aquela coisa, aquela pessoa que fumou a vida inteira, mas um dia, ela sente o cheiro, e já, eita catinga, não tem isso? Eu quero isso, eu quero que cada um de nós, despreze, e o satanás falando, toma, toma aqui a tentação, toma aqui, pô diabo, tu não é criativo não, essa aí tentação, é a mesma da semana passada, essa não vai ter graça, você é boba, você não vai conseguir, toma essa tentação, é dinheiro, é mulher, é poder, é não sei o que lá, é sensualidade, toma, 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 você não gostava, mas é, gostava, tu sabe conjugar no passado, miserável? Gostava, gostava, vá, vá, para o quinto dos infernos, que eu estou ligando a capeta, glória a Deus, glória a Deus, amém? Gente, me perdoe a ironia, mas a ironia, nos ajuda, nos fortalece, quando a gente vê que, porque às vezes a gente fala assim, ó o diabo é tão forte, que aí a gente se é pequena, parece que ele tenta, e a gente não tem como resistir, quem disse? Quem disse? Ele tenta, e a gente resiste sim, é o que a Bíblia diz, segundo lugar, se você não quer zombar de Deus, lembre-se, que o orgulho cega, o bom senso, e leva, a ruína, se você não quer zombar de Deus, lembre-se, que o orgulho cega, e o bom senso, cega o bom senso, e leva, a ruína, queridos, dá uma olhada, no início do versículo, certo, versículo 1, capítulo 5, certa vez, o rei Belsazar, deu uma grande, um grande banquete, para mil dos seus nobres, e com eles, bebia muito vinho, deixa eu te perguntar, que dia foi esse? o dia da invasão da Babilônia, que dia foi esse? o dia da morte dele, o cara não tinha nenhuma percepção, do risco que ele estava correndo, o orgulho é tão grande, que você acha, que você vai permanecer rei o tempo inteiro, vencedor o tempo inteiro, você não consegue perceber, você está a um milésimo do fracasso, a sua empresa está a um milésimo da bacarrota, o seu casamento está a um milésimo da destruição, o seu filho está a um milésimo de perder tudo, você não percebe, porquê? porque a nossa arrogância, nos cega, ele deu uma festa, no dia que ia morrer, ele deu uma festa, no dia que a Babilônia seria tomada, ele deu uma festa, no fim da história dele, e bebendo, e bebendo, e bebendo, e mulherada, a mulher dele não foi nem chamada, não vai lá não, que o negócio vai ficar ruim, abuso de bebida, delitos sexuais, adultérios, quanta podridão, mas para piorar, no versículo 3, o miserável, vai lembrar, das taças consagradas, as coisas de Deus, e ele vai dizer, no versículo 3, assim, e Belsazá bebia vinho, deu ordem, versículo 2, para trazerem as taças de ouro e de prata, que o seu predecessor Nabucodonosor, tinha tomado o tempo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, mulheres, concuminas, bebessem nas taças, ele quis esculachar, ele não pediu logo no início, concorda comigo? É assim na nossa vida, você abre uma brecha para o pecado, um pecado puxa outro, outro pecado puxa um outro, daqui a pouco você que era servo de Deus, para não ter que admitir, que você fracassou, sabe o que você faz? Você começa a ironizar quem tem fé, ironizar quem vai à igreja, ironizar quem dá o dízimo, ironizar quem se esforça pelo reino de Deus, quantos que você conhece, que te pisaram na igreja, e são irônicos quando você convida para voltar para a casa do Senhor? É um processo, o cara vai ficando com defeito de fabricação, ele vai ficando de um jeito complicado, a manutenção tem que ser completa, a retífica tem que ser completa desse motor, ele já não consegue mais raciocinar, não é só apertar um parafuso, não é só trocar uma porca, agora meu filho, esse motor está danificado, vai ter que trocar um monte de coisa, está ruim a coisa, e essas pessoas ficam irônicas, ele profana a palavra de Deus, queridos, estar na igreja não significa, não estar agindo assim, muitas vezes, nós estamos na igreja, mas nós somos vaidosos, orgulhosos, a gente está ganhando mais dinheiro, do que todo mundo da nossa família, ou ganhando mais dinheiro, do que todo mundo do nosso bairro, ou ganhando mais dinheiro, que todo mundo da vila que a gente mora, ou a gente está progredindo, ou a gente está sendo promovido, ou a gente está tendo uma oportunidade, e aí gente, a gente começa a ficar tão arrogante, que a gente cega, quantas pessoas, que estão indo atrás, de uma teologia moderna, agora chamada, hipergraça, o que que é a hipergraça, é o seguinte, você já está com a graça, Jesus pagou o preço da sua vida, você está debaixo da graça, então querido, não importa o que você faça, a graça te alcançou, não seja mais um cristão conservador, qual o problema de ir lá, para ver o desfile da escola de samba, a graça está contigo, e se passar alguma coisa ruim, não vai te abalar, a graça está contigo, e se no camarote, tiver um monte de mulher, com roupa sensual, um monte de homem, é bêbado, mexendo todo mundo, passando a mão em todo mundo, e tal, não tem problema, porque você está debaixo da graça, e essa teologia está acabando com muita igreja, apesar de às vezes estar cheia, cheia de gente, vazia de temor, meus amados irmãos, tem muita gente profanando o templo do Senhor, tem muita gente que está hoje lá, vendo as maiores atrocidades, e deixa eu te falar uma coisa, a gente começa a ver certas coisas, no primeiro momento, a gente fala, o que é isso? no segundo momento, o que é isso? no terceiro momento, no outro momento, e a gente vai diminuindo a nossa resistência, essa é a estratégia, do inimigo, para minar a nossa vida, e aí a gente começa a ser uma igreja, infrutífera, eu disse em um depoimento, ontem, quando eu fiquei sabendo, pastor, tem gente na internet, criticando, porque nós estamos pregando, no meio do carnaval, eu falei, pois é, aqueles que não ganham uma vida para Jesus, o ano inteiro, criticam aqueles que vão para a rua pregar, ganha ninguém, critica quem faz, infelizmente, é a realidade, porque quem ganha vida para Jesus, fala, olha, eu acho até estranho, mas, estão ganhando vida para Jesus, glória a Deus, criticar não critica, pode não entender, mas criticar não, porque, tem vida envolvida, meus amados, essa é a segunda colocação, aproveite, primeiro, aproveite as oportunidades, para conhecer esse Deus, se fortaleça, segundo, cuidado com o seu orgulho, e sabe o pior orgulho? Orgulho de fazer a obra de Deus, é, tem gente que, eu faço a obra do Senhor, e toda a glória seja para o Senhor, tem algumas pessoas, que foram tão usadas por Deus, que a gente vê certos comportamentos, mas como é que pode, uma pessoa cair tanto, chega uma hora, que algumas pessoas acham, que já fizeram tanto para Deus, que eles já estão isentos, de certos comandos divinos, e sentenças divinas, cuide do seu coração, tudo que Deus fizer através da tua vida, se alegre, não seja cínico, hipócrita, pode se alegrar, que bom, Deus me usou, amém, glória a Deus, olha fulano, você me abençoou, Deus te usou, amém, muito obrigado irmão, agradeça, é melhor do que, que isso, honra e toda a glória, a Deus, não cola, Deus está vendo que teu coração, ele não está realmente quebrantado, Deus tem que ser honrado, em tudo que a gente faz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façais, para a glória de Deus, 1 Coríntios 10,31, em último lugar, se você não quer zombar de Deus, esteja atento, aos alertas de Deus, aproveite as oportunidades de conhecer, mas também esteja atento aos alertas, Deus manda recado, aqui Deus mandou um recado, foi na parede, escreveu lá, já deu, teu reino chegou ao fim, você ficou pesado na balança, você afrontou Deus vivo, e agora os medos e peças vão invadir esse negócio aqui, já era, esse aviso já foi, já sem expectativa, de retorno, mas é melhor, perceber os alertas, enquanto ainda dá para retornar, você não vê aqui hoje, à toa, você vê aqui hoje, que Deus está falando para você, ei, fica alerta, para que a tua vida não vire zombaria, porque naquela festividade, o cara que estava bebendo, pegando as mulheres, falando bobagem, e aí galera, é isso, vamos curtir, quando ele viu a mão, olha o joelhinho, a perninha bamba, o desespero tomou, ele ficou pálido, diz a Bíblia, aí ele chamou quem? Os sábios, por favor, decifrem, decifrem isso, decifrem isso, decifrem isso, desesperado, não conseguiram, por quê? Porque os recados de Deus, só são entendidos, por aqueles que tem temor a Deus, sem temor, só para poder, ser promovido, ganhar o cordão de ouro, Deus não vai revelar para eles, se alguém se quebrantasse, Deus vivo, olha, eu não entendo esse negócio, não, o senhor pode me revelar? Talvez Deus falasse com um deles, mas não, o interesse era, aquilo que receberiam, ninguém ali, buscou a Deus, para ter uma resposta de Deus, Deus manda recado, para os seus filhos, e aí queridos, Deus confrontou os pecados, através, de um servo fiel, eles chamam Daniel, e o rei fala para Daniel, Daniel, você pode revelar isso aqui? E ele fala, eu posso, não precisa me remunerar, eu vou dizer, o que está escrito ali, e então, ele diz, meni meni tekel parsim, olha, você, você, acabou, você, pisou na bola, teu pai, pisou na bola, perdeu tudo, se arrependeu, e voltou-se para Deus, e o senhor o restituiu ao reino, você viu Belsazar, mas você preferiu, viver a luxúria, o pecado, e as coisas, tão desprezíveis, desse mundo, tão passageiras, você confiou mais, no status, no poder, no dinheiro, do que na presença de Deus, cara, hoje, os medos e persas, vão tomar o teu reino, julgado o culpado, ele foi, por não reconhecer Deus, o Altíssimo, como soberano, julgado o culpado, ele foi, porque não se humilhou, diante de Deus, julgado o culpado, ele foi, porque ele afrontou Deus, bebendo nas taças do templo, ei, certas horas, a gente fala, certas coisas, que afrontam a Deus, certas horas, a gente faz, algumas coisas, que são afronta a Deus, a gente precisa, tomar cuidado, e aí, então é o juízo, o juízo, é o fim de tudo, naquela noite, aconteceu uma coisa interessante, o rei Dario, ele desvia, o curso, do rio Eufrates, para um canal, que eles, fizeram, o rio, vai para aquele canal, e segue o outro fluxo, e eles, vêm andando, pelo leito do rio, sem que os babilônicos, percebam, eles invadem, a Babilônia, a história conta, desta invasão, e Belsazá é morto, e uma história, que podia ser, de temor a Deus, se transforma, numa tragédia, eu queria te perguntar, uma coisa, será que tem, alguma área, da tua vida, que estão, desviando, o fluxo, do rio de Deus, o rio, que era para abastecer, a tua vida, agora, virou, o lugar, da tua emboscada, o rio Eufrates, banhava a Babilônia, e abençoava, a Babilônia, agora, o inimigo, distorceu, a bênção, afastou, a bênção, e pelo caminho, da bênção, veio o caminho, da perdição, meus amados, pecado, continua, sendo pecado, o melhor presente, que você pode dar, para Deus, é a sua santidade, o segundo, melhor presente, que você pode dar, para Deus, é ensinar, a santidade, para um novo coração, levá-lo a Jesus, ensiná-lo, que existe um Deus, e que cada um de nós, vai prestar contas, a esse Deus, nessa igreja, nós nunca falamos, ei, eu sou o cara, eu sou o campeão, na minha vida, tudo é perfeição, ninguém aqui prega isso, mas a gente sempre pregou, que cada um aqui, tem o seu papel, e que todos, temos que lutar, antes, da posição, que temos, e do papel, que temos nessa igreja, para termos um papel, no coração de Deus, de alegrá-lo, pense numa coisa comigo, todo mundo, quando bota um filho no mundo, tem uma expectativa, sim ou não? Você bota um filho no mundo, você faz para ele, comidinha, você dá remédio, você leva no médico, você dá escola, para quê? Para ele ser qualquer porcaria? Não, se ele escolher, ser uma porcaria, não foi por falta, da sua vontade, sua vontade, era boa, era que ele fosse digno, honrado, vencedor, que ele amasse a Deus, sobre todas as coisas, o nosso Deus, também tem expectativas, sobre os seus filhos, ele tem expectativa, de ver o milagre de Deus, no seu coração, ele tem expectativa, de ver temor a Deus, na sua vida, ele tem expectativa, de ver você se alegrando, brincando, rindo, regozijando, mas sempre, sem superar, o limite, dos preceitos, do Senhor, essa semana passada, eu recebi, um videozinho, morreu, um senhor, lá na igreja do meu pai, onde meu pai, é pastor emérito, e o coral de homens, da igreja do meu pai, foi cantar, no culto fúnebre, e me mandaram um trecho, deles cantando, pensa no negócio bonito, pensa no negócio bonito, eu que gosto muito, de música coral, eu fiquei encantado, ouvindo aquelas, aquelas vozes, cantando aquela música, de esperança, diante do corpo, do querido, falecido irmão Elis, mas quando eu estava, olhando o vídeo, já emocionado, pela canção, eis que eu vejo, atrás da cabeça, de um dos cantores, uma cabecinha careca, era o meu pai, ele estava no enterro, e quando eu fiquei pensando, na morte, e eu vi meu pai presente, no lugar da morte, eu chorei muito, porque a morte, é uma realidade, morre menino, morre jovem, morre idoso, passou a falar de morte, falar de morte, é falar da coisa, mais viva que existe, como assim? Ué, quando você sabe, que a morte existe, pensa nela, você aproveita melhor, a vida que você tem, quem não pensa na morte, não se alega com a vida, não valoriza a vida, e não dá a vida, o seu melhor, quando eu vi o meu pai ali, naquele enterro, com aquela canção, eu me emocionei, porque eu sei que um dia, ou eu, ou ele, vamos primeiro, é inevitável, é a normalidade, porém, ao mesmo tempo, eu pude me alegrar, porque eu sei que, quem for primeiro, não vai precisar dizer, adeus, só vai dizer, te vejo lá, porque eu amo a Deus, o Deus de meu pai, o meu pai, o meu pai ama a Deus, o Deus de Israel, ei, tem pessoas aqui, que você ama, vai ser até logo, ou adeus? Existe o céu, existe a morada dos santos, para aqueles, que se arrependem, dos seus pecados, para aqueles, que declaram a sua fé, no Deus Todo-Poderoso, por isso, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho no ingênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna, você vai dizer, adeus, ou até logo, para as pessoas, que você ama? e que amam a Deus, a minha oração, é que todos nós, possamos dizer apenas, até mais breve, para que nos encontremos todos, ao fim dessa vida, ou na volta de Jesus, nos átrios do céu, na morada do Altíssimo, na Nova Jerusalém, na cidade iluminada, no templo da glória de Deus.